Você está prestes a ver agora uma live que eu gravo às quartas-feiras, às 4h27 da tarde, no Instagram. Falando sobre como você usar a PNL para lidar com ansiedade e fobias, gerenciar melhor as suas emoções e assim você conseguir, através disso, conquistar autoconfiança para falar em público, para você realizar as suas metas, para você alcançar seus objetivos, entre tantas outras coisas que envolvam a sua comunicação consigo e com outras pessoas. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou, os seus insights e aprendizados. Vamos contribuindo cada vez mais com você. Até mais! Galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Edson Toshio, eu sou treiner de oratório de programação neurolinguística e eu ensino profissionais a alcançarem autoconfiança para poder falar em público e para que eu faça isso acontecer na vida dos profissionais, sejam eles de quais áreas forem, eu vou trabalhando os aspectos emocionais, a maneira como esse aluno pode realmente interpretar as situações que ocorrem com ele no seu corpo, na sua mente e fazer com que isso haja a favor dela, dessa pessoa, desse aluno, de maneira que ele consiga não só controlar as suas emoções, mas também saber como entregar uma mensagem que impacte positivamente o seu público. Tem uma série de coisas que a gente faz para que isso aconteça na vida dessa pessoa. E aqui, hoje nós vamos trabalhar mais uma vez relacionada como a ansiedade, inclusive o estresse. Trago aqui algumas pesquisas interessantes que vão fazer você ressignificar a maneira como você enxerga de repente essas formas do nosso corpo responder a eventos específicos que muitas vezes deixam a pessoa tão preocupada que ela pode, inclusive, ficar doente por causa disso. E hoje a bagaça vai mudar. É hoje! Hoje muda! Se não mudou nas outras, agora muda, né? Essa aqui é a nossa live, talvez de número 5, já nem lembro mais que live é essa. Mas o que importa é o que interessa. Estamos seguindo aqui e buscando te ajudar nesse aspecto. Só a primeira que eu não consegui deixar gravada, as outras estão disponíveis nas plataformas aí que você pode encontrar. E isso tudo para que você possa não só saber parte teórica, conceitos, que é óbvio que são coisas importantes, mas eu trago sempre práticas e técnicas para que você utilize e pratique ali na hora. Tanto para lidar com fobias, quando eu falo do falar em público, existe a glossofobia. Aquele medo excessivo que a pessoa tem quando precisa se expor diante de um público. E tem como você se livrar disso de forma rápida. Tem também, obviamente, várias outras questões de medos e de receios que paralisam as pessoas. E a ideia aqui é exatamente que você não seja mais um escravo, uma escrava desse tipo de emoção. Ao contrário, que você use essas emoções a seu favor. O medo, a ansiedade, inclusive a questão do estresse, todos esses tipos de reações, todas essas sensações que vêm através de um comando que o seu cérebro passa para que o seu corpo reaja a alguma situação específica, servem para te ajudar. E isso é muito da hora, porque mostra a inteligência que o seu corpo tem para que você tome ações e para que você realmente não fique parado, ficar parada, com medo, receio, nem nada disso. Muito bem. Vou só falar aqui, olá, Gabi Regina, olá, sua alegria, Priscila, tudo bem? Sua alegria aqui. Tiago Arraes, de Leve na Neve, galera entrando aí. Vamos começar, vamos começando. Quando a gente fala de, por exemplo, a Maria Batista, olá, Maria, lá no Facebook ela falou que a ansiedade acaba com ela. A ansiedade, quando ela não é controlada realmente, quando ela está em níveis muito elevados, ela debilita o nosso corpo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é por que você tem que entender que a ansiedade, o estresse, o medo, eles, na verdade, são coisas boas para você. Isso não quer dizer, porque é bom, então vou deixar ele ficar exacerbado, porque é bom para mim. Não, não é isso, é você entender o sinal que o corpo te dá e assim você usar totalmente a seu favor toda a energia que vem com a ansiedade, que vem com o medo, que vem com o estresse. E isso vai fazer com que você tenha melhores resultados. Muito bom. Ronaldo, olá! Uma pesquisa de 2012. Na verdade é de 2011, tá? Ela foi publicada dia 26 de dezembro de 2011 de forma online e depois, em 2012, num livro de psicologia. E essa pesquisa, muito interessante. Ela fez o seguinte, ela trabalhou com dados que envolviam 30 mil pessoas. Isso foi feito nos Estados Unidos, então são 30 mil americanos, das mais diversas etnias, mais americanos. E analisou, desde 1998 até 2006, mais ou menos, que era a pesquisa. Depois eles fizeram outros estudos. E tem um grupo muito grande de pessoas aí analisando a questão do estresse. Como que as pessoas estavam enfrentando essa situação no dia a dia? E olha só, nessa pesquisa, eles perguntavam para essas pessoas o seguinte. Você, por acaso, no último ano, passou por situações muito fortes de estresse? Ou moderadas? Ou mais ou menos, fraquinhas? Ou você não passou estresse nenhum? E as pessoas tinham que responder isso daí. Ao mesmo tempo em que as pessoas faziam a resposta a essa pergunta, tinha também outras coisas que eles levantavam. Como, por exemplo, como estava a saúde dela. Como que ela também acreditava que o estresse poderia afetar a saúde que ela tinha. Por exemplo, você acredita que o estresse impacte negativamente na sua saúde? Ao mesmo tempo, analisava. Ah, eu acredito que impacta demais, eu acredito que impacta mais ou menos, eu acredito que impacta em nada. E tinha essa escala, onde depois você mensura os valores e analisa como que o pessoal percebe ali o estresse. E eles fizeram esse trabalho por alguns anos. Inclusive, depois pegaram dados dessas pessoas. Veja bem, tem muitos anos que ocorreu esse tipo de pesquisa. Eles foram, ao longo de vários períodos, coletando esses dados. E também analisando quem que morreu. Quem que continuou vivo. Inclusive, como estava a saúde dessas pessoas. Sabe o que é legal? Que eles viram o seguinte, viram o seguinte. Que aquelas pessoas que disseram que passaram por momentos de estresse. E... Olha, tô concatenando, tô colocando um I aí. Tô somando. Quando você pega pessoas que passaram por um período de estresse e acreditavam que o estresse era prejudicial para a saúde delas. Isso aumentou em mais de 40% o risco de morte prematura. E o que é mais interessante ainda, é que nessa mesma pesquisa eles viram que as pessoas que passaram por estresse. Mas, elas viam que o estresse não impactava negativamente na saúde delas. Até ajudava. Elas acreditavam nisso. Essas pessoas reduziram, em mais de 30%, a possibilidade de terem morte prematura. Aliás, essas pessoas que passaram por estresse, mas acreditavam que não afetava a saúde delas. Elas tiveram uma vida melhor. Ou seja, eu poderia também, inclusive, viver mais tempo do que aquelas que não passaram por momentos de estresse. Não é interessante? Aí você fala, ah, que às vezes só porque ela acreditou que o estresse fazia mal, então impactou negativamente a saúde dela? É! E aí você fala, mas é uma pesquisa só. Então, não é só essa, não. Tem outras pesquisas também, inclusive, feitas lá no Reino Unido, que mostram exatamente coisas semelhantes. E que como o poder que a sua mente tem, na crença que você estabelece sobre aquele tipo de situação que você passa, vai afetar o seu corpo. Inclusive, levando a óbito. Analisando esses dados dessa pesquisa americana, só pra você ter uma ideia, o estresse seria, então, a 15ª maior causa de morte nos Estados Unidos, ganhando até de câncer de pele. E sabe qual que seria? Acreditar que o estresse faz mal. Porque a mesma pesquisa mostra que as pessoas que não acreditam que o estresse faz mal, ele passa por momentos de estresse, mas entende que aquilo é benéfico. Porque vai dar uma energia, uma força necessária pra fazer os trabalhos e tudo mais. Ou seja, ela tem um outro sentido, outro significado pra ela, aquela resposta hormonal. Ela acaba vivendo mais tempo. Então, a própria pesquisa mostra que tem gente que, acreditando, vive mais e acreditando de outro jeito, vive menos. Você já parou pra pensar sobre isso? Pensa um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Olá, Ronaldo! Bruno Oliveira, de Leve na Neve. Obrigado aí pela presença. O Ronaldo falou, antes eu não tinha ansiedade pra falar em público. Hoje não dou conta de falar, mas passo mal. Ué, você não dá conta de falar e também passa mal, então é isso? Interessante. Vamos, vamos, vamos. Vamos falar sobre isso, Ronaldo, também. Porque, veja bem. Isso acontece não só no estresse. Uma outra pesquisa também. E tem várias outras, né? Que mostra que a ansiedade é do mesmo jeito. Aliás, tem várias pesquisas que mostram como a nossa mente tem um poder do caramba só se você simplesmente acredita em algo e como o seu corpo responde aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma pesquisa que mostra o seguinte. Foi falado pra algumas camareiras de hotéis. Então, você tinha sete hotéis. Em quatro deles, foi falado o seguinte, ó. Todas as camareiras que fazem um trabalho do caramba lá, que é o equivalente ao serviço doméstico, na verdade, até mais. Só que é provado que o serviço doméstico, ele é como uma verdadeira atividade física. Você pode queimar aí por volta até de 300 calorias fazendo atividades na sua casa. Só que a pessoa, muitas vezes, não interpreta isso como alguém que executa e faz atividades físicas. Então, quando isso é mostrado pra alguém, fala, olha, eu não sou sedentária, eu faço atividade física. Logo, vou ter uma saúde melhor. Esses dados foram mostrados, então, para as funcionárias desses sete hotéis. Em quatro desses hotéis, além de ter os dados publicados, tudo bonitinho, assim, falando sobre a importância da atividade física, mostrava a importância da atividade física. Pra esses quatro hotéis foi mostrado que aquela pessoa que faz atividades domésticas equivale a ela fazer atividades, por exemplo, numa academia, numa caminhada, numa corrida que ela faz. Isso foi mostrado desses quatro hotéis. Os outros três, lembrem-se que é um total de sete. Os outros três, simplesmente foi mostrado que a atividade física faz bem, que você equilibra caloria, tudo mais, faz bem pra sua saúde. É isso, foi mostrado a importância da atividade física. Só essa diferença de mostrar que, olha, a atividade que você faz aqui, já está valendo pra atividade física. Depois de um período realizando esse trabalho e coletando os dados, viu-se que, sem mudar a rotina das pessoas, hein, as pessoas não passaram, ah, agora que eu vi isso, eu vou começar a fazer uma academia. Porque elas não faziam, era uma pessoa que se considerava sedentária. Elas não mudaram essa rotina. Elas simplesmente começaram a ver que, nossa, quer dizer que eu estou fazendo atividade física, estou queimando essas calorias? Ah, que beleza, maravilha. Então, ela começou a acreditar mesmo naquilo que é uma verdade, não é uma mentira. E foi mostrado que esse grupo de quatro hotéis teve resultado muito acima daquele de três hotéis, onde não foi falado sobre essa particularidade do trabalho delas. Ou seja, aquelas quatro cabareiras, são várias cabareiras dos quatro hotéis, começaram a ter uma saúde melhor, a pressão sanguínea diminuiu. Elas começaram a ter uma qualidade de vida melhor, sendo medido isso de maneira fisiológica no corpo delas, porque elas simplesmente começaram a acreditar que a atividade que elas realizavam no trabalho também servia como exercício físico. Inclusive, estavam mais felizes em trabalhar. Os outros três hotéis, quando foi medir, não houve mudança alguma no corpo deles. Mas elas começavam, do corpo delas, né? Mas elas começavam, elas começavam, elas continuavam fazendo as mesmas atividades que as outras. Pensa, pensa. O que isso está mostrando? A partir do momento que eu acredito que uma ação que eu realizo, algo que eu passo na minha vida como ansiedade ou estresse, na verdade aquilo é bom para mim, o meu corpo interpreta esse comando que eu dou no meu cérebro e eu falo, opa, legal, é bom para mim, então vamos ajudar o nosso corpo a ficar cada vez melhor. Do mesmo jeito, se eu acredito que aquela bagaça louca é uma bosta, é uma merda, vai ferrar com a minha vida, pois é, então ele interpreta como uma situação totalmente ruim e o seu corpo vai também reagir desta forma. Olha o poder que a sua mente possui sobre o seu corpo. Aliás, é um dos pressupostos da programação neurolinguística que corpo e mente formam um único sistema. Estão totalmente interligados. A postura que você adota, a maneira como você age, como você fala, a sua tonalidade de voz, seu corpo, seu corpo, afeta diretamente seus pensamentos e, obviamente, também as suas emoções. Do mesmo jeito, se eu simplesmente começo a trabalhar as minhas divagações, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito que eu acho, vai afetar também a maneira como eu vou agir, como eu vou me colocar diante das pessoas, diante de um público, apresentando uma ideia. Depende do que você usa aí de poder do seu cérebro. O que você acha? Gostou dessa novidade? Não é uma novidade, né? Se você for pensar, é de 2011, final de 2011, essa pesquisa aí. Já tem livros escritos a respeito, tem uma psicóloga chamada Kelly McGonagall, que é da Universidade de Stanford, que, por acaso, tem uma palestra no TED que ela fala também sobre isso. E ela tem um livro onde ela procura realmente mostrar como o estresse pode ser bom. Porque ela passou anos e anos da vida dela falando exatamente o contrário. Aí quando ela vê que tem um monte de gente morrendo por causa do medo do estresse e porque acredita que o estresse é muito ruim pra ela, ela fala Opa, eu ajudei isso a acontecer, né? Eu fiquei propagando que o estresse era uma caca. Eu tenho pesquisas que mostram, inclusive, o contrário. Por isso ela tem livros e palestras mostrando de outra maneira. E a Maria tá perguntando aqui É como se, além de tudo, o nosso emocional pode mudar tudo o que estamos fazendo, inclusive o corpo? Perfeitamente! Maria, é exatamente isso. Quando você ouve falar de doença psicossomática, é o quê? A pessoa tá com algum problema, nós chamamos de algum transtorno mental, algum problema psicológico, e isso afeta o seu corpo. Não afeta? A pessoa não começa a tremer, ela não começa a ficar com boca seca, ela não começa a ter um coração acelerado, ela não fica respirando de forma mais rápida, ela, de repente, fica tão nervosa, cria uma série de situações na mente dela de que vai causar problemas, ela fica com aquele medo, aquele receio, ela começa a sofrer o corpo dela, você consegue perceber que ela tem mais tensão muscular. tudo isso vai fazendo com que ela perceba que se aquilo, óbvio, tá exagerado, vai fazer mal pra ela. Mas eu posso interpretar de outra maneira. Tudo isso que eu falei, que é você ficar com boca seca, coração acelerado, você, de repente, ficar respirando de forma mais ofegante, digamos assim, você ter os músculos um pouco mais retezados, e tudo mais, na verdade, isso pode te ajudar. O seu corpo está te preparando pra você agir. Você tá ali com um maior fluxo sanguíneo que está saindo de outras regiões do corpo, indo pro seu cérebro, indo pra outras partes do seu corpo pra ajudar você a ter mais foco, concentração, cada vez mais disciplina, inclusive, né? Porque tem gente que fala Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar concentrado, eu não foco em porra nenhuma. Mentira, porque você foca em alguma coisa, mas não foca naquilo que, de repente, é importante naquele instante. Mas a questão é, quando você tem a ansiedade sendo gerada no seu corpo, adrenalina trabalhando desse caso e tudo mais, você tem o seu corpo te ajudando. Olha, lembra daquela situação que é amanhã? Lembra daquela apresentação que você precisa realizar? Lembra da reunião que você vai ter? Lembra do trabalho que você precisa defender? Aí você fica Ah, meu Deus! Não sei o que não. Você vai falar Caramba, é verdade. O corpo tá trazendo Todas as sensações que você... Meu, vai lá e manda bala, faz o que você tem que fazer. Você tem que desenvolver uma habilidade? Você tem que fazer o curso? Você tem que terminar um curso? Você tem que terminar o seu trabalho? O que você tem que fazer? É pra você agir. Inclusive, te ajuda a sair daquele estado de Ah, amanhã eu faço. Ah, não vai dar certo. Ah, eu acho que eu não sirvo pra isso. Ah, eu não nasci pra isso. O caceta tá... O seu corpo tá... Meu, vai, levanta. Faz alguma coisa. Se prepare, faça os treinos. Por exemplo, vai falar em público. O Ronaldo comentou sobre ansiedade. Falar em público isso acontece? Sim! É... E encara. Ansiedade, estresse e medo são respostas naturais do seu corpo. Você foi projetado, meus caras. Você foi projetado. Você foi projetada pra que o seu corpo reaja dessa maneira quando você precisa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui vou passar algumas cositas pra você. A primeira delas é simplesmente evite fugir da ansiedade. Evite fugir do medo. Evite fugir do estresse. Porque muitas vezes a pessoa tem tanto medo disso que o que ela faz? Ela procura exatamente não, eu tenho medo não posso fazer, eu quero evitar ao máximo isso aí. Não, caramba! Quanto mais você tenta lutar contra aquilo ou seja, eu tô fugindo parece que mais aquela coisa acontece. Ah, eu não vou ficar estressado. Eu não quero me estressar. Eu não vou ficar ansiosa. Eu não vou ficar com medo. É a mesma coisa que eu falar agora pra você, por exemplo não pensar numa bola quadrada. Não existe bola quadrada e você começou a projetar uma na sua mente. Eu falei pra você não pensar numa bola quadrada. Por que você pensou? Hã? Pois é. Só que aí você também fica nesse aspecto que eu comentei. Não quero ficar nervoso. Não vou ficar ansioso. Não vou ter medo. Vai! Porque aí começa a vir na sua mente o que é ter medo? O que é ficar ansioso? O que é ficar sofrendo por causa disso? O que é o estresse? Aí ele começa a produzir isso também pra você. Não, caramba! Usa isso de maneira inteligente. vamos fazer outra cosita. Ao invés de evitar as emoções que o seu corpo tem aí pra você ao contrário o que você vai fazer? Você vai abraçar essas sensações. Beleza? Deixa eu aumentar aqui o volume muito bem. Abrace as emoções que o seu corpo traz. Comece a prestar atenção o que ele está querendo dizer pra você. Ele está querendo te ajudar. Qual é a sensação então que você sente quando tem que falar em público? Cada um vai ter sensações diferentes. Vai falar eu me sinto ansioso ou ansiosa. Como é que você sabe que você está assim? Porque o seu corpo está criando sensações em você. Logo, não é pra você começar assim ai meu Deus e agora o que eu faço? Eu vou sofrer eu vou morrer eu acho que eu vou ter um ataque. Não, você não vai ter ataque. O corpo simplesmente está procurando te ajudar a você realizar alguma coisa compreende? É isso? Então primeira coisa abrace essas emoções e compreenda porque que você está tendo esse tipo de resposta. Deixa eu só puxar esse microfone vai pra cá que tá caindo aqui. Não, não capta direito a voz. Mente bem. Olha, exemplo aí o Genex Cabralde. Meu Deus, seu nome é exemplo hein meu. Só alegria. Boa tarde. Monique, como você está? Guilherme, de boa na boa. Ressignificação. Perfeito. Hello Sarah. A minha filha aí, exemplo também aí. A galera aparecendo. David, grande David. Guilherme, muito bem. Beatriz, como você está? Pô, Beatriz, faz tempo. Primeira coisa então entenda que a ansiedade é uma coisa boa. Entenda que o estresse é bom pra você. E entenda que o medo também é bom. Tudo isso foi dado pra você pra que você tome melhores decisões. Tudo isso foi dado pra você pra que você concentre e gere o foco necessário naquilo que você precisa resolver de problema. Não é pra você simplesmente entender que aquilo é uma resposta do seu corpo a algo terrível que vai acontecer. Não, ao contrário. Ele está te ajudando a você agir e ter melhores resultados. Legal? Muito bem. Se você tiver dúvida eu quero que você se manifeste e você mostre aqui o que você tá achando a respeito dessas situações. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Muito bem. E outra coisa agora que eu quero que você além de evitar ficar achando que o medo é terrível não, ao contrário. Quero também que você dê um novo nome a isso que acontece com você. Um novo roto. Digamos que você vai ter um encontro. Você ter um encontro. Aí você começa a ter aquele frio na barriga. Você já passou por isso? tem gente que fica com aquele frio na barriga. Todo mundo fica, caramba. A não ser que ela tenha algum problema hormonal. Mas ela fica com aquele nervosismo. É um nervosismo de ter que, por exemplo, se encontrar com uma pessoa. Legal, tá bom. Como é que você vai encarar isso? Você pode encarar que, nossa, que da hora, sensação boa. Imagina como vai ser esse encontro. Vai ser fantástico, vai ser fabuloso. Tem gente que interpreta ao contrário. Ah, meu Deus, acho que é um sinal que é pra eu não ir porque eu tô com medo. Vai que dá uma merda. Vai que eu falo bosta. Vai que eu queimo meu filme. Ah, o que ela vai pensar de mim? Pode ver que é você que decide qual o significado que você dá pra reação. Por exemplo, veio aquela adrenalina, veio aquele estresse, veio aquele medo e a pessoa está ali pra pular de paraquedas. Ela interpreta aquilo como Caraca, meu, muito louco, muito louco. Vou pular, finalmente, vou realizar meu sonho. Vou pular de paraquedas. Ela tá sentindo as mesmas coisas que alguém que, de repente, com as mesmas sensações, fala Meu Deus, vou morrer. Sou nem louco de pular. Vou me lascar. As sensações, quando você analisa o corpo dessa pessoa, a fisiologia dela, entra na parte química e tudo mais. O comando cerebral é tudo igual. As sensações, as reações são as mesmas. Só que, uma pessoa decide dar um sentido diferente da outra. E essas, esses rótulos, esses novos nomes que você pode dar pra essas sensações, acabam fazendo você agir de maneira diferente. Por isso que é importante você procurar compreender como que aquela sensação está buscando te ajudar. E aí você dá um novo nome pra ela. Como que você nomearia esse encontro que você vai ter? Que tá te causando um certo frenesi. Você vai falar, nossa, que sensação gostosa. Vai ser um encontro fenomenal. Por exemplo, ou de repente você ficou nervoso, nervosa, porque, sei lá, de repente você chateou alguém. Você agiu de uma maneira um pouco brusca, ríspida, com a pessoa. Aí você começa a ficar, nossa, e agora o que eu fiz? Ferrou. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que ela entendeu e tal? O que acontece aí então? Você poderia dar um outro sentido? Você poderia falar, não, realmente eu agi dessa forma porque eu me preocupo com ela. Por isso que eu falei daquele jeito. Por isso que eu me expus daquela forma. Porque eu quero que ela entenda esse ponto de vista que ela não está compreendendo. Aí você fala, não, realmente eu agi de uma melhor maneira. Você estava nervoso, estava ansiosa, estava com estresse elevado e isso fez com que você agisse de uma maneira específica. Procura então, antes de sair tomando as decisões, analisar como você interpreta essa sensação física. Aliás, 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 nessas pesquisas e tudo mais que eu falei para vocês, algumas coisas acontecem no nosso corpo, quando você passa por momentos de pressão que acaba gerando estresse ou quando você fica preocupado demais com algum evento que gera ansiedade. Aliás, inclusive o estresse pode levar a casos de ansiedade e de depressão e de fobias. E é por isso a importância que eu estou falando para você encarar isso de outra forma. Não tem por que você sofrer por isso, a não ser que você, sabendo agora o que eu estou te dizendo, você resolva dar um outro sentido que é totalmente negativo para esse tipo de resposta. É óbvio, repito, já falei antes, quando você tem a ansiedade ou estresse elevados e você está elevado porque você não está controlando, isso vai ser prejudicial. Com qualquer resposta hormonal, quando você tem aquilo em excesso, o seu corpo vai reagir de maneira negativa, olha a bola. Agora, o que é natural que acontece e é na maior parte das vezes é assim, vai depender tão somente da forma como você interpreta aquele tipo de resposta. E nessas pesquisas mostram, por exemplo, como que o corpo reage quando está em um ambiente de estresse. O sangue começa a ser bombeado mais para o cérebro e para outras regiões do corpo, tanto que algumas pessoas ficam, como eu falei, com o músculo mais retezado, fica um pouco mais tensa. Coração pode disparar, respiração fica um pouco mais rápida, e quando isso acontece, lembra que eu falei que tem um fluxo maior sanguíneo aí atuando em seu favor. Quando a pessoa acredita, olha só, quando a pessoa acredita que aquelas reações são ruins para o corpo dela, inclusive, inclusive, os vasos sanguíneos acabam ficando mais fechados, o que pode gerar uma parada cardíaca. agora, daquelas pessoas que acreditam que aquelas sensações são benéficas para a saúde dela, que vai ajudar ela realmente sair daquela situação de problema, que vai fazer com que ela se destaque onde ela atue, aí quando você vai medir, o vaso sanguíneo está numa proporção ali, num tamanho melhor, mais aberto, para que você tenha o fluxo mais tranquilo do sangue. Olha, o que a sua crença faz, inclusive, com o seu coração, com o seu corpo, com todo o movimento que acontece. Além disso, o pessoal pensa, ah, mas tem cortisol, tem adrenalina, é o hormônio do estresse e tudo mais, quem dera tivesse, a oxitocina sendo dispersada do meu sangue nesse momento, você sabe que a oxitocina eles chamam do hormônio do amor ou do abraço, porque ele é muito liberado. Quando você dá abraços da pessoa, a oxitocina começa a ser também dispersada no seu corpo, aquela sensação gostosa que você sente. Você sabia que quando a pessoa está em estresse, a oxitocina também é liberada? Pensa aí. E aí, William? William Borghetti, exemplo, só ligar a Tati Roddini. Parabéns, ó, o Liv Moura também entrando aí. Muito bom, muito bom. Só alegria, de leve na neve. Obrigado pela presença de vocês. Aí você fala, Toshu, quer dizer que eu tenho em Camaro estresse? Não, não é isso. É isso. Ame a si, respeite o seu corpo. Mas, quando você tem, olha só que funcionamento inteligente do corpo. Quando você tem, por exemplo, que a oxitocina ela também participa de toda essa reação do estresse, lembra que eu comentei se você tem estresse elevado, ansiedade elevada, isso vai prejudicar inclusive o seu coração. Mas, você tem receptores no coração para a oxitocina que vai exatamente nesse momento de estresse onde você está sendo de alguma forma sobrecarregado, sobrecarregada para você fazer alguma coisa, a oxitocina também é liberada ali para que haja o equilíbrio e haja reparação dos tecidos. Está vendo como o estresse é bom? Porque ele já vem preparado até para não te lascar. Ele vem para você agir e já tem a oxitocina para procurar te promover alguma saúde ainda melhor. Ou seja, a oxitocina também tem a ver com a parte de socialização, entende? Socialização. Isso quer dizer que quando você está num momento desse de dificuldade, se você pegar e buscar ajuda de alguém, conversar com alguém, de alguma maneira, ter uma orientação, algum outro amigo, isso também vai te ajudar. É uma forma do seu corpo dizer ó, você tem que tomar uma ação, você pode falar com alguém, não fica guardando só para você. É isso que é para você fazer. Ele está te ajudando a se movimentar. Espero que você e vocês todos tenham compreendido a importância do estresse, da ansiedade, inclusive do medo na nossa vida. Eles nos ajudam a sair de onde estamos, a realmente agirmos de uma maneira inclusive mais acertada quando você acredita que assim o é. As suas crenças determinam as suas ações. Inclusive, se você vai morrer mais cedo ou não conforme a pesquisa que eu já falei para vocês. Aprendeu aí, William? Aí sim, oxitocina mistréveu, Jesus, não é brinquedo, não, não é brinquedo, não. Obrigado, Maria Batista, apaixonada pelo jeito que você fala. Muito obrigado, muito obrigado. É um exemplo, bom saber esses feedbacks. Fibromialgia emocional, dores no corpo, emocional, por isso que eles falam que é emocional, porque eles não conseguem simplesmente por todos os exames não mostra que você tem um problema. Olha que legal, você não tem problema. É emocional, se é emocional você consegue simplesmente mudando a sua maneira de enxergar as coisas, a maneira de você interpretar aquela situação, vai refletir também no seu corpo. Comece a agradecer de você ter todo esse mecanismo de proteção, esse mecanismo que procura fazer com que você entre em ação, esse mecanismo todo que vem ali, já de fábrica, para você. É uma coisa excelente, boa pra caramba. Olá, Roberta! La Voizé! Sabe boa na lagoa? Como vocês estão? Muito bom. E? As pesquisas mostram como a nossa mente impacta diretamente em todas as coisas que você venha a acreditar. E é por isso também que em outras lives aqui eu vou começar a falar sobre as partes das crenças. Crenças. Já tem alguns vídeos que eu não tenho... Pô, veja esse vídeo não tem como eu colocar aqui agora, né? Mas tem vídeos onde eu falo sobre crenças e como isso impacta, obviamente, diretamente a forma como você pretende agir, seja de uma forma inteligente, seja de uma maneira não muito inteligente, é uma maneira estúpida mesmo. E como você pode reescrever isso na sua mente? Como é que você pode mudar essas crenças se você quiser, é óbvio. Você não é obrigado a nada aqui. Mas, se você quer ter uma percepção diferente de mundo, se você quer realmente ressignificar, dar um novo formato, um novo rótulo a essas coisas que você passa e, a partir daí, ter uma vida ainda melhor, eu te convido a rever as crenças que você possui. começando por essa da ansiedade, do estresse, do medo, para que você comece assim também a ter melhores respostas no seu corpo, uma saúde melhor e isso tudo vai te levar a galgar respostas ainda maiores na sua vida. Agora, concentrando na questão do falar em público, como o próprio Bruno, o Bruno, não, Ronaldo, comentou ali que antes não tinha problema de ansiedade e agora não consegue nem se expressar e tudo mais. Lembra da pessoa que vai pular de paraquedas ou fazer alguma coisa arriscada? Aquelas mesmas sensações são as que você tem quando você precisa falar em público. Começa a encarar isso como algo fenomenal. porque toda essa energia que você está tendo aí vai te ajudar a projetar mais a sua voz, a focar mais no conteúdo. Sabe aquela preocupação? Ai, se eu esquecer e se der branco e tudo mais, usa isso, você vai estar tão concentrado, tão concentrada que você lembra de tudo. O corpo está te ajudando, poxa. Usa isso. Daí você fala, ah, mas eu não queria, Teísão, estou falando para você amar se sentir. Pensa, por exemplo, no choro de um bebê. Se você falar que você ama choro de bebê, você fala, ai, que lindo, deixa lá chorando então. Você ama, né? Só que não. O choro de um bebê é um alerta para que você faça algo, não é? Pois bem, a ansiedade também, o estresse também, o medo também. Você vai fazer o quê? Vai continuar deixando o medo tomando conta e vai continuar deixando a criança chorar. Se você não fizer algo, que é exatamente isso que o seu corpo está te notificando, é faz alguma coisa. E normalmente ele te diz, você começa a ter pensamento sobre o que fazer. Vai lá e faz. Haja. Ao invés de procurar evitar aquela emoção, abrace ela, ter um novo sentido, um novo rótulo para ela e saiba que você é uma privilegiada, um privilegiado de ter isso. Sabe por quê? Porque pessoas que têm, que são psicopatas, sabe? Elas não têm, por exemplo, esse tipo de sensação. É. Não sente medo, não sente amor, não sente porra nenhuma. para elas, dane-se. Você tem algo que te permite fazer com que você perceba o que acontece ao seu redor, não só contigo, mas ao seu redor e você possa agir de melhor maneira assim. Comece a agir desta forma, a entender desse modo. O microfone aqui está caindo. Deixa eu só colocar então o fone aqui para não atrapalhar o áudio de vocês. deixo pendurado aqui. Fica sem medo delas. Se é difícil controlar, mas não é impossível, a Maria Batista comentou. Então, o que é difícil? Depende. Impossível não é mesmo. Se eu começar a falar algumas coisas aqui, eu já comentei várias coisas, com certeza a sua mente já começou a trazer uma série de situações. Se você começar a pensar uma série de coisas, o seu corpo começa a reagir automaticamente. então difícil na verdade não é. A questão é eu acredito que é difícil ou acredito que é fácil? Isso também é uma questão da crença. E você começar a fazer, e é uma habilidade também, você, se você foi ensinada ou ensinado a pensar de maneira contrária, você já entrou no modo automático de reagir assim. Mas isso não quer dizer que você não possa ser ensinada e ensinada a agir de maneira diferente. afinal de contas, quando nós nascemos, a gente não nasce com crença alguma. É que nos ensinam um monte de coisas, muitas delas entram com programas na nossa mente e começam a atuar de maneira automática. Só que basta você chegar e reescrever isso. E tem várias formas de se realizar essas mudanças. E é isso que eu vou também abordar nas próximas lives. Hoje, se você, aqui para a gente finalizar, vou deixar uma dica prática para você se livrar de repente daquele problema Ah, estou ansioso, estou ansiosa, não sei o que, tudo mais. Beleza, vamos lá, vamos lá. Eu quero que você pense naquele evento que está, de repente, te deixando preocupado, preocupado, ansiosa e tal. E quando você começa a pensar nesse evento, veja bem, ansiedade, você está preocupado com o que ainda vai acontecer. Beleza? Pensa nele. Pensa nesse evento. E começa a analisar como o seu corpo responde a ele. Como é que você sabe que está ansioso ou ansiosa. Presta atenção. E eu quero que você faça o seguinte, se isso está no futuro, é algo que ainda há de acontecer. pode ser daqui a pouco, daqui a algumas horas, pode ser amanhã, não importa. O que eu quero agora é que você se veja como se fosse em uma linha do tempo. Sabe aquela linha do tempo? Você pode imaginar uma linha na sua frente ou simplesmente de maneira a que eu estou mostrando, de forma horizontal, ou ela pode estar de maneira vertical, na minha frente. Eu não sei como que você vê essa linha. Eu só quero que você imagine uma linha do tempo. Onde você está agora é o seu presente e tem um lado que simboliza o passado e tem um outro lado que simboliza o futuro. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Então, eu não vou dizer aqui qual que é o melhor para você. então, eu só quero que você pense nessa linha do tempo e veja onde está esse futuro e onde está esse evento nessa linha. Você está no presente e você se vê ali no futuro e só de ver esse evento bem provavelmente então a ansiedade já começa a acontecer contigo. Beleza. O que eu quero que você faça agora é o seguinte. Nessa linha do tempo eu quero que você se coloque à frente daquele evento ou seja aquele evento já aconteceu. Quero que você se imagine então tendo passado esse dia do evento pode ser um dia depois o que você escolher aí? Quanto tempo depois você quer desse evento? Fato é que o evento agora virou passado. Então digamos você tem a linha do tempo aqui estou aqui no meu presente digamos que aqui é o meu futuro eu estou aqui vendo esse evento e ele me incomoda. Quero que você se veja aqui à frente dele ou seja ele virou passado. Use a sua imaginação agora e veja você um dia ou mais dias depois uma hora depois o que você achar melhor. Como é que fica? Passou o evento eu quero que você ver ah, passou consegui fazer aquilo você está vivo ah, você está vivo passou ó, que da hora eu quero que você se vire mentalmente mas cria se vire e veja esse evento passado como foi e quero que você perceba como que o seu corpo fica a ansiedade passou só de você se colocar à frente do evento e ver que ele já aconteceu a ansiedade passou Roberta comentou ali que até a gastrite aumenta e é quando pensa no evento pensa que já passou o evento e olha aí você fala por que que isso acontece? sim a ansiedade vai embora por quê? porque na sua mente você colocou o evento como o passado antes ele era algo futuro isso não dá pra você ter ansiedade do passado com certeza você já teve ansiedade em vários momentos da vida se você começar a lembrar desses eventos você não sente mais ansiedade sobre eles você até fala nossa né passou fiquei sofrendo à toa faz a mesma coisa agora bolas você tem um evento que vai acontecer tá te preocupando se imagina depois dele você vai ver que a ansiedade vai embora porque o seu cérebro é passado passado não dá pra eu sentir ansiedade entendeu? aí já era já fica melhor só aí se você tá preocupado ah mas vai acontecer alguma coisa ruim comigo eu não sei o que vai ser do diagnóstico médico sei lá o que vai acontecer amanhã meu Deus eu peguei os exames eu vou pegar o exame fiz um exame hoje só vai sair daqui a uma semana qual será o resultado? imagina dias depois onde você pegou o exame já passou no médico você tá viva tá se cuidando tá tudo bonitinho olha pra trás você vai ver que você não consegue mais ficar ansioso ansiosa com isso do mesmo jeito nas apresentações que você precisa fazer nas aulas que você tem que ministrar nas interações com pessoas que podem ter alguma dificuldade de relacionamento se imagina depois disso você vai ver que você para de sofrer e o que é mais interessante ainda se pergunte ao olhar esse evento que antes era futuro e já virou passado se pergunte legal o que eu posso fazer pra melhorar ainda mais esse evento que passou se eu pudesse reescrevê-lo o que eu poderia fazer pra que fosse um dia realmente memorável cada um de vocês terá uma resposta diferente você vai ter reflexões específicas coisas que você pode atuar que você pode entrar em ação pra se preparar agora no seu presente pra que quando chegar aquele momento lá do futuro você ó a experiência seja formidável por exemplo ah vou ter que fazer uma apresentação tô morrendo de medo tô com ansiedade não sei o que se imagine depois acabou a apresentação você fechou nossa você tá aí feliz as pessoas cumprimentando você falando bem dizendo que foi muito bom você sabe agora caramba né foi bem mais simples do que eu pensava olha pra trás e veja como foi e agora veja o que eu posso fazer pra que eu tenha um resultado ainda melhor se eu tivesse que reescrever essa experiência como é que seria isso aí você vai ó poderia por exemplo ensaiar a minha fala pelo menos uma vez por dia quem sabe duas e isso por um período de meia hora uma hora dez minutos não sei o que você poderia fazer poderia me gravar e me assistir poderia tirar dúvidas com alguém poderia fazer sessões específicas com algum mentor ou com um coach focado nessa área o que você pode fazer posso ler livros específicos posso fazer atividade física o que você vai fazer aí você começa a criar um plano pra aquilo que ainda há de vir isso é usar o seu cérebro a seu favor também você sabe que algo tá te incomodando a ansiedade é sobre aquele evento você beleza entendi o que eu faço agora me projeto lá à frente opa já passou a ansiedade o que eu tenho que fazer pra que eu tenha sucesso nesse evento aí você começa a entrar em ação você usa aquela energia para que você atinja os seus objetivos usa isso da linha do tempo algo tá te incomodando lá na frente se coloca se projete à frente desse evento aí você para de sofrer meus caros minhas caras vamos chegando ao final dessa live e aqui eu vou simplesmente resumir basicamente o que nós vimos falei sobre a pesquisa que mostra que as pessoas quando acreditam que o estresse é benéfico pra ela ela consegue reduzir a mortalidade prematura em mais de 30% enquanto aquelas pessoas que acreditam que o estresse faz mal aumenta em mais de 40% a chance de ela morrer antes da hora o poder está na sua crença no entendimento que você tem sobre aquele estado isso também se reflete em pesquisas que mostram sobre a ansiedade inclusive outras questões ligadas a medos e fobias você pode e deve começar a tomar controle da sua mente tudo o que eu passo aqui tanto nessa live quanto nas anteriores os conceitos e práticas pra que você possa assim assumir o controle das suas emoções abraçá-las dar um novo sentido um novo rótulo um novo nome aquilo e interpretá-la de maneira realmente positiva e assim entrar em ação pra fazer a coisa acontecer se você desejar ter algum tipo de atendimento personalizado pessoal só comigo não sei aqui está com a galera que está assistindo e tudo mais você fala não, quero ter um atendimento só com você Toshio manda mensagem no direct ou aqui no no facebook lá no messenger e nós podemos agendar sessões onde eu trabalho especificamente sobre isso contigo pra que você possa ter excelentes resultados basicamente tem um ou outro horário terça, quinta e sábado aí depende vamos ver aí como que a gente pode se você quiser participar quiser participar quiser fazer esse tipo de trabalho personalizado e aí você vem e fala comigo e vai ser um prazer ver você realmente evoluir ainda mais em todos esses aspectos seja no falar em público seja no controle emocional seja em qualquer área da sua vida que você sabe que precisa ter esse controle das emoções pra parar de fazer bosta a gente faz muita bosta a gente erra pra caramba isso é normal agora deixar estragar a vida por causa disso ninguém merece ao contrário cada erro que a gente faz é um aprendizado pra que a gente possa realmente crescer e vamos continuar errando e vamos continuar aprendendo e é por isso que a gente vai mais e mais à frente beleza Alda obrigado pela sua presença tamo junto valeu Roberta galera toda aí que vocês tenham uma excelente quarta-feira tá quase pra chegar ao final da tarde aproveitem bastante cuidem-se tanto do seu corpo e da sua mente as coisas estão totalmente interligadas e uma excelente semana pra vocês se você ainda não é inscrito no canal aqui aqui é o canal eu tô falando no face eu tô falando no insta ao mesmo tempo mas deixa se inscreve pra que você possa também receber as notificações dos vídeos todo dia tem vídeo novo subindo aí e também tem o meu canal no youtube já conhece o canal no youtube é me segue lá no youtube por favor vai ser legal compartilha as ideias coloque seus comentários coloque suas dúvidas e sugestões de novos vídeos pra que eu possa continuar te ajudando ainda mais é nóis valeu Thiago Roberto é nóis tchau Michele exemplo até mais e sucesso a todos tudo de bom que vai tchau 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 Tchau, tchau.